Resgate aí do Meleta, caído no buraco, tatuou aí galera, ó Tentando salvar a vida do Meleta Não foi não, é, arrebentou mesmo Tentando salvar a vida do Meleta O patroa pegou até mandar nós embora aqui, ó Se ele pegar nós aqui tentando salvar esse bicho Tá machucando ele, moço É, não pode apertar não, pô Peraí, vamos quebrar a mão, tá machucando o coitado do bicho aí É, fora ali, ó Dá, moço Dá sim, depois que ir na rojoleira não sai mais não, pô Passa o cinto na ponta do palmarreio e também engarra nesse cinto, véi Calma, 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 vai passar a unha Olha aí, meu cinto é foda, cinto é peste Fala de cima é pequeno pra ajudar a fazer isso aí Meleta em sala, deixa eu tirar dentro aqui já Ele quebra as ponta aí, isso Só que levanta a cara, tem que barrancar aí, não faça fofoca não, senhor Né, meu, a cara vai pra abastecer, né Agora levanta a cara, quer ver que depois... Tem ganho espalhado feio lá dentro Olha aí Olha o dono Danilo É, eu cinto o menininho que era o canal Não sai nunca daqui, ó Ninguém tem cinto aí, né Ela voou pra aqui, senhor Tava, pô, tava saindo já aqui, ó Aí, 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 leva lá embaixo, leva lá embaixo Pra que a cabeça vá pra lá e não leva mais, não Cadê um pau, hein, bicho? Arruma um pauzinho aí, ó Só pra empurrar pra cara dele, ó Nossa, desgramada, eu vou cinto, ó Um arrebentou, o outro vai levar de embrui Vai levar de embrui Tá enrolado, sem cinto Meu cinto também tá boa, agora igual Nossa, quase que ele pega a garra, quase que ele pega a garra de lá É porque o cinto é o seguinte, ó O cinto vai amarrar essa bosta Aí, Danilo O negócio aqui Pera aí, eu tenho que arrumar um garrão, quer ver? Aí, tá no jeito, Danilo, ó Pra lá e não leva, não leva a capa nenhuma Errou? Pera aí, tenta coisar aí Você tá machucando, coitado Não pode apertar, não, pô É um aumento de um bombinha De um meletinha Você viu trazer na pata? Você viu o negão trouxe na pata? Pera aí dentro aí Pera, pode tirar o pau aí, ó Vai, 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 vai Filma, 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 filma Filma, filma É isso Olha lá, olha lá, pega, pega, pega Ah, os gramados Olha lá, mãozinha André Vou rachar eles de quinto Traseiro de quinto Traseiro de quinto uma vez Não dá conta sair daqui mesmo Tem que rachar no barranco, é Tem que rachar, velho Porra, bicho Traseiro de quinto que ele vem Tem que rachar no barranco Quebra aquele barranco dali Esse aí que você tá derramando o pau, ó Vai só ficar com raiva Vai sair daqui com raiva demais Não, só que sair para fora E nós já largamos ele aí E sair doido correndo Aí ele tira o cinto sozinho Dá para piorar aquele de novo até para comer ali É, mas é mesmo É lerdinho Ainda mais cansado que ele tá ali É que ele não mexe mesmo Ainda tá filmando ainda? É, aonde? Peraí, caçou Segurança lá, ó Cá safado Cá safado Esse bicho aqui, ô Vai sair entupindo ele lá Tem um monte de gente que tá falando É, não dá nada aí, ó Peraí, ó Peraí, ó É, não dá nada não Tá salvando o bicho Já tô matando tatuas Vai vim cá Não tem problema Deixa ele vim Tá resgatando o bichinho Não tá matando É, ó Desce aí, senhor Vem cá, senhor Vem cá, senhor Pega a pata Pega a pata dele, hein Não, moço Deixa pra cá Deixa pro esquerdo Primeiro você firma Firma o laço Primeiro, firma o laço Primeiro, firma o laço Não tem medo não, ó Puxa, firma o laço Aí, firma o laço Aí, firma o laço Aí, firma bem firma Puxa firma o nosso capola Puxa firma o nosso capola Não, o negócio é tacar com a pata aqui, ó É mesmo Mãozinho Mãozinho Força lá Força lá Agora pega a pata dele Pega a pata dele Ela tá agarrando a pata Agora sai Vai embora, oxi Lá vamos Tem que tapar buraco Senão não vai cair de novo Puxa Ô, você viu o açaí e o chaiú cabulou É lindo Puxa 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 Puxa